Agora, não há saudade e depois Se carinhos terá vir a porta, antes que o fim Para entre nós dois, quero sua companhia Na minha, na mesma direção E um certo dia, a vida nos separe Em algumas estações, quero flores em vida Seu sorriso vai me nominar Mas na parte despedida, não estarei por perto Pra enxugar Eu quero vir, ver a vida Quero flores em vida Olhida, no jardim do amor Eu quero vir, ver a vida Quero flores em vida Olhida, no jardim do amor Olhida, no jardim do amor Quero flores em vida Seu sorriso vai me nominar Mas na parte despedida, não estarei por perto Eu quero vir, ver a vida Quero flores em vida Olhida, no jardim do amor Olhida, no jardim do amor Quero flores em vida Quero flores em vida Olhida, no jardim do amor Olhida, no jardim do amor Olhida, no jardim do amor Bora, Deserra, vambora